Pois é galera, depois de um tempinho, tá aí o nosso trabalho feito agora, ó. Vou mostrar pra vocês aí. Olha o Sancho ali. E aí ficou pronto. E aí, galera. Fizemos aí o famoso dorm aqui nos Estados Unidos. Um acabamentozinho em cima da casa. Teto todo pronto. Um casinho aí, ó. Teto das casas aí, ó. E aí? E é isso aí galera. Vamos que vamos. E aí devagarzinho vou mostrando. O nosso trabalho aqui nos Estados Unidos. Uai, tem um ali embaixo ali, ó. Quem é esse? Ô, você tá aí? O Léo Santana, papai. Léo Santana? Você tá doido? Se você não for... Se você não for... Se você não for... Só você não for... Esse aí é o Rafael, um primo meu. Chegou do Brasil, tem pouco de tempo, trabalhando com nós aí também. Experiência nova pra ele. Mas é isso aí. Valeu. Os que não são inscritos no meu canal. Né, Rafael? Se inscreva aí. Vinícius Costa. Vamos mostrando pra vocês o trabalho e um pouco da vida aqui nos Estados Unidos também. Beleza? Fui. Abraço. Abraço. Abraço.